Olá, curiosos! Se preparem para saber as curiosidades, muitas referências e easter eggs em Stranger Things, primeira temporada. A música icônica da abertura da série foi baseada nas trilhas sonoras de John Carpenter, nome conhecido do cinema de terror. Millie Bobby Brown ficou com muito receio de fazer a mudança de raspar o cabelo para ser Eleven. Mas Wynonna Ryder convenceu e acalmou ela, mostrando fotos da época em que ela usou o cabelo curto. Ela também se empoderou na personagem furiosa de Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015. Mas o seu pai ficou em choque, chorou e não aguentou assistir o momento. O Demogorgon é a mistura da criatura de Alien, do Enigma do Outro Mundo, do Labirinto do Fauno e de Hellraiser. Peças protéticas foram usadas, além de animatronic e CGI. Um trabalho e tanto! Vejam aí! A personagem Nancy é uma homenagem a Nancy, de A Hora do Pesadelo, do ano de 1984. O jeito de se vestir, o cabelo e até o fato das duas terem montado armadilhas para as criaturas. Jonathan Steve Nancy queimando o Demogorgon homenageia também A Hora do Pesadelo, em que a Nancy de lá também ataca o Freddy Krueger com fogo. Além da cena que o Demogorgon tentando atravessar a parede referencia essa cena icônica de A Hora do Pesadelo. Um grupo anti-tabaco chamado True Initiative declarou que Stranger Things é uma das piores produções quando se trata de retratar o fumo. Hopper e Joyce aparecem fumando muitas vezes. Houve uma pressão em cima da Netflix e eles reconheceram e prometeram uma presença menor de cenas de alguém fumando nos próximos projetos. Steve Harrington é muitas vezes referido como o Rei Steve ao longo da série por causa da sua popularidade. Essa é uma homenagem a Stephen King, escritor rei do terror que inspirou e muito Stranger Things. Você vai ser Stephen King? Foram testados 906 meninos para os papéis dos garotos Dustin, Lucas, Will e Mike. E 307 meninos para fazer a Eleven. Em 2018, depois de duas temporadas de Stranger Things, os irmãos Duffer, criadores da série, foram acusados de roubar a ideia da história de um curta-metragem chamado Montalque, de 2012, que apresentava uma premissa semelhante de um menino desaparecido, uma base militar próxima fazendo experimentos sobrenaturais e um monstro de outra dimensão. Mas depois de envolver advogados, juiz e provar por documentos que os irmãos tiveram essa ideia sozinhos em 2010, a situação foi resolvida e não passou de uma super coincidência. Em Wolfhard, o Mike gravou sua fita de audição da sua cama porque ele estava doente. Todos os trajeitos da Eleven quando vai usar os seus poderes, o olhar, a mão, a mexida no pescoço, foram improvisados e criados por Millie e Bob Brown. Os diretores orientaram ela de que ela fizesse algum sinal quando fosse usar os poderes. No episódio 7, uma referência confirmada ao Iluminado. Joyce marcha dando a parede como Jack faz com a porta. Star Wars. Eleven levita o brinquedo Millenium Falcon no porão de Mike. E é comparada a Yoda em relação às suas habilidades. Lando, é um personagem de Star Wars. O take da casa de Will com o balanço da varanda em primeiro plano é uma homenagem a Evil Dead, de 1981. E o poster do filme também é visto várias vezes no quarto de Jonathan. Os uniformes do departamento de polícia de Hawkins são a referência aos usados em Tubarão, de 1975, e Tubarão 2, de 1978. Tanto o uniforme bege quanto o azul, além dos chapéus e do carro usado por Hopper. E o poster do filme tá na casa do Will. Michael Myers é o assassino icônico dos anos 80 dos filmes Halloween. Pra realizar a cena do corpo de Will, encomendaram um cadáver falso com a mesma aparência. Mas o absurdo vem agora. A mãe do ator não sabia sobre isso e foi surpreendida ao encontrar o boneco. Imagina só, os diretores levaram até ela o cadáver falso do menino. Ela teve um choque inicial, mas depois adorou, tirando fotos e mandando mensagem pros amigos. E quem criou esse corpo tão realista? Greg Nicoteiro, o grande maquiador da série The Walking Dead. E ainda nessa cena, Mike Lucas, Dustin e Levin, observam o corpo de Will ser tirado da água. Nesse momento, o roteiro pediam que chorassem nitidamente. Mas nessa hora, tava muito frio no local. Os atores se desesperaram porque eles choravam e a lágrima vinha, mas simplesmente congelava com a temperatura do lugar. Em algum momento conseguiram, mas não foi fácil. Os criadores da fonte principal do título de Stranded Things disseram que a fonte de Chamas da Vingança, livro de Steve King, foi a principal inspiração. Mas essas foram outras ideias pra fonte do título. O primeiro beijo da vida de Millie Bobby Brown foi aquele que ela, como onze, deu em Mike. E foi bem constrangedor na hora de gravar. Tanto ela, como Phil Wolfhard, ficaram bem pressionados porque a equipe inteira tava assistindo, inclusive seus familiares. Uma cena difícil nessa temporada foi aquela em que Hopper e os policiais estão procurando Will pela floresta. E o ator David Harbour contou que tiveram que regravar várias vezes, porque o operador de câmera não conseguia filmar sempre esbarrando em alguma árvore. Até porque tava bem escuro. O professor de ciência dos meninos está assistindo Enigma de Outro Mundo, de 1982. E mais de uma vez o poster do filme aparece no parão de Mike. Olha Tom Cruise ali atrás no posto. Provavelmente relacionado ao filme Negócio Arriscado, filme do mesmo ano em que a série se passa, 1983. Até porque Steve cita pra Nancy que ela é superfã de Tom Cruise nesse filme. Você ama o cara do risco? Eu sei. As bicicletas das crianças foram adaptadas pra se parecerem com bicicletas reais dos anos 80. Tiveram certa dificuldade de achar peças, mas conseguiram deixar elas parecidas. Se você não sabia de alguma dessas curiosidades, já deixa o seu gostei agora pra não esquecer, hein? Me ajuda a pagar as contas do canal. Na cena de luta entre Jonathan e Steve, Joe Keery levou dois socos acidentalmente. Coitado. Millie Bob Brown enjoou dos waffles que a Eleven ama. Ela teve que comer tantas vezes nas gravações que depois ela criou uma aversão. A pedreira que aparece aqui é o mesmo local usado em The Walking Dead pelo grupo bem no início do Apocalipse Zumbi, também na temporada 1 deles. No roteiro, Steve era definido como o maior babaca do planeta, chegando a violentar Nancy sexualmente. Mas o personagem mudou quando o ator Joe Keery se mostrou muito mais simpático e charmoso do que os irmãos Duffy imaginavam. 600 quilos de sulfato de magnésio foram colocados na água dessa piscina pra que a Eleven conseguisse flutuar. Em mais uma homenagem a filmes oitentistas, Jim Hopper é o nome do personagem que Alan, Arnold Schwarzenegger, procura em O Predador, de 1987. Além disso, a primeira pessoa morta em O Predador se chamava Hawkins. Stranger Things se passa na cidade fictícia de Hawkins. Essa condição que Dustin fala é uma síndrome rara e genética que afeta o crescimento e a quantidade de dentes, e de forma geral dos ossos do corpo. E o ator Gaten Matarazzo nasceu com a doença. Conta Comigo, filme bem marcante dos anos 80, é uma super referência aqui, pelo grupo de meninos se aventurando por aí, especificamente as cenas deles nos trilhos de trem. E mais, durante as audições pra conseguirem os papéis da série, os atores infantis leram falas de Conta Comigo. Outro filme parecido que Stranger Things referencia é Os Goonies, que também explora a amizade de garotos e é dos anos 80. E tem duas personagens amigas semelhantes a Nancy e Barbie. Os Sangramentos Nasais de Eleven, quando ela usa o seu poder, é uma referência a Ripley em Alien. Além do gato laranja que sibila pra ela ser um aceno ao gato de Alien, o oitavo passageiro. E ainda há essas cenas lidando com as coisas do mundo invertido, investigando em trajes de contenção, Hopper examinando o que parece ser um grande ovo, o Will com esse negócio no rosto, e também o Iona Ryder, que faz parte do filme Alien e a Ressurreição, de 1997. Além dos filmes que falamos dos easter eggs e referências, outros filmes usados como inspiração pra Stranger Things foram Carrie a Estranha, Frank Stein e O Exterminador do Futuro. Várias e várias cenas de Stranger Things são referências confirmadas do filme E.T. O Extraterrestre. A roupa de Eleven, do vestido rosa e peruca, são uma homenagem ao disfarce do alienígena no filme. Holly, a irmã de Mike, usa uma roupa idêntica à que Drew Barrymore usou em E.T. Além das duas meninas serem parecidas, né? E um dos momentos mais icônicos e idênticos foi o dos meninos fugindo dos cientistas com Eleven de bicicleta pela cidade, ela fazendo o carro levitar, e em E.T. as crianças também fogem de cientistas nas suas bicicletas e o E.T. faz eles saírem do chão com a bicicleta e tudo. Também é Eleven conhecendo a televisão e interagindo com ela, como o alienígena faz. As buscas da polícia à noite pela floresta e achando pistas de Eleven e do E.T. E por aí vai. A comunicação por meio de luzes é referência ao clássico filme de ficção científica Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, em que os alienígenas também usam luzes e sons para se comunicar. A senha para entrar na cabana de Will é o nome de um dos magros dos filmes Hobbit. O cinto do exército da roupa de Lucas foi comprado pela produção em uma loja de antiguidades e nele estava escrito Lucas, provavelmente o dono do cinto. De Lucas para Lucas, olha a coincidência. E a floresta em que os meninos pensam que Will se perdeu é um dos principais lugares do universo de Senhor dos Anéis. O policial estadual que guarda o necrotério está lendo O Cujo, de Steve King, mais uma referência escondida ao escritor. Millie Bobby Brown, que interpreta a Onze, tinha 11 anos durante as filmagens. Toda essa história da Eleven faz alusão ao suposto real projeto Montauk, que teve seus rumores fortes nos anos 80, e seria um projeto secreto do governo dos Estados Unidos realizado em Montauk, Long Island, com a finalidade de desenvolver técnicas de guerra psicológica e investigações controversas, incluindo a viagem no tempo, experimentos de controle mental e telepatia, contato com seres de outro mundo e até mesmo sequestro de crianças. As atrizes gêmeas que interpretaram Holly também interpretaram Judith Bebê na quarta temporada de The Walking Dead. E todas as cenas dela com a família na mesa foram 100% improvisadas, nada roteirizadas. Carla Han, um dos policiais assistentes de Hopper, é uma referência ao padre Carla Han dos livros A Hora do Vampiro e Torre Negra, os dois de Steve King. Quando Hopper invade o ônibus para resgatar as crianças, a cena foi homenageando Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984. Quando Lucas tenta matar o Demogorgon perto do final, ele usa um estilingue, e essa cena é idêntica à das crianças em It, a obra-prima do medo, quando eles tentam matar o palhaço com estilingue. No episódio 4, o legista que tenta fazer Joyce assinar a liberação do corpo de Will, dirigiu esse episódio e é produtor executivo da série. Confere a sua inscrição e clica no sininho, pra não perder os próximos vídeos de Curiosidades de Stranger Things. Por hoje é só, até a próxima semana! Obrigado, Brasil! Te amo! Tchau!